Olá, mais uma vez venho trazendo para vocês grandes promoções em nome do eShopnet Mania de Vender Barato. Hoje o Shopnet resolveu fazer diferente, resolveu fazer melhor. Para você mulher, para você menina, temos ótima promoção, não perca, tá? Você vai agradar. Bom, são vestidos da marca Basic, isso mesmo, vestidos da marca Basic por apenas R$ 10,00 a unidade. Isso, vou mostrar todos os modelos para vocês. Vou repetir de novo, avise todo mundo, o eShopnet colocou todos os vestidos da marca Basic por apenas R$ 10,00. Confira comigo os modelos. Tenho este vestido de malha, tá? MC Framer com taxas por R$ 10,00, da marca Basic. Venha correndo, garantir o seu. Vou mostrar outro para vocês. Esse é do mesmo modelo, porém, com as tarjas douradas e o outro era prata. Esse também, da marca Basic, sai por R$ 10,00 e vai te vestir muito bem. Tem muita gente vindo aqui, comprando, agradando, trazendo mais gente, mas eu quero você também como cliente e adquirir esses produtos por um preço imperdível. O eShopnet está fazendo uma queima de estoque para poder melhorar a loja, pintar, ampliar e eu quero ver você participando. Eu quero ver você adquirindo esses produtos e levando para casa grandes produtos, ótimas marcas, sempre pelo menor preço. Vestido feminino, no eShopnet, queima de estoque, enquanto durar, todos esses produtos em nosso estoque por apenas R$ 10,00. Vamos para outro. Este também é da marca Basic, muito bonito, tá? Você só vai pagar R$ 10,00. Seja qual for o seu gosto, o branco, cinza, rosa, amarelo, florido ou não, você vai pagar só R$ 10,00. É marca Basic, para quem conhece e confia, sabe que está em grandes lojas, assim como também aqui no eShopnet. E você adquire pelo menor preço, apenas R$ 10,00. Não há ninguém com esse preço anunciado na internet. Você pode vir buscar correndo para o seu produto. Temos em estoque e queremos lhe servir e fazer de você um cliente eShopnet. Então, confira, esse vestido também está saindo por R$ 10,00 a unidade. Temos mais outro, tá? Da marca Basic. Esse vem na cor azul, cinza e cinza escuro, também por R$ 10,00. Eu estou deixando de mostrar eles por trás, acabei esquecendo. Mas, a partir de agora, vou estar mostrando todos por frente e por trás. Temos este aqui também, da marca Basic. Por preço imperdível. Todos os que eu vou estar mostrando para vocês, é no preço de R$ 10,00. Venha correndo, não deixe faltar essa linda peça no seu guarda-roupa, tá? Adquira já. Estamos com um grande saldão aqui, acabando com todos os produtos. Olha este que lindo. A mulherada tem adorado este, tá? Este aqui sai como brincadeira. Muita gente chega aqui, ele já tem uma proteção e um bojo aqui nos seios, tá? Olha ele por trás. É um lindo vestido e que você encontra aqui no eShop.net por apenas R$ 10,00. É isso mesmo. Tomara que caia aqui no eShop.net por R$ 10,00. E aqui está caindo os preços mesmo. Ninguém tem preço para concorrer com o eShop.net, tá gente? Esse outro aqui também é da marca Basic. Todos os que eu estou mostrando, repito, é da marca Basic e por apenas R$ 10,00. Vestido feminino no eShop.net por apenas R$ 10,00. Temos também a linha infantil, tá? Esse modelo aqui é xadrez. Tem um bolsinho aqui atrás, ó. Temos dois bolsos. Também por R$ 10,00. Para quem gosta de vestido colorido, esse de bolinha feminino infantil, também por R$ 10,00. Não é brincadeira, não é pegadinha. É o eShop.net vendendo barato de verdade, tá? Esse aqui é o vestido de decoração rendimento onça e bezerra, tá? Ele também sai por R$ 10,00. Tem esse detalhe aqui do bolsinho, tá? E esse botãozinho aqui, vestido no eShop.net por apenas R$ 10,00. Temos esse outro aqui também, vestido regular e listrado com bolsa, tá? Por apenas R$ 10,00. Gente, é muito barato. Você vai vestir desde você, como a sua filha também, caso você tenha. E da marca BASIC, como todo mundo já conhece, não precisa falar muito sobre a marca, expor muito o produto, tá, gente? Agora venha correndo. Eu tenho esses modelos aqui disponíveis, mas o preço é um só. Apenas R$ 10,00 são os vestidos aqui no eShop.net. eShop.net, mania de vender barato. EShop.net, mania de vender barato.net, 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 mania de vender barato.net